Hoje eu e a Fernanda vamos abordar o tema da beleza natural, trazendo para vocês alguma ideia mais leve sobre a beleza, aceitando a nossa idade, mas ao mesmo tempo contribuindo ali com o processo de envelhecimento mais natural e bonito. Trazendo a sua autoestima de volta e tentando entender como os equipamentos, os procedimentos estéticos funcionam nesse quesito. Trazendo exemplos da criolipólise, da luz pulsada, da toxina botulínica, para você tentar entender como tudo isso pode proporcionar um bem-estar para você. Hoje nós atendemos aqui na Lixo Medicina Saudável, em Balneário Camboriú. Nós temos o nosso Instagram, Lixo Medicina Saudável. Então se você gostou dessas informações, curta esse vídeo, encaminhe os seus familiares e vamos lá. Meu nome é Fernanda Zagonel, eu sou biomédica e biotecnóloga, mas eu me aprofundei nessa parte de terapias da saúde integrada. Ou seja, a gente cuida do corpo, da mente, das emoções e como um todo, né? A gente precisa se conectar com a nossa autoestima, também com o nosso mental, para que a gente possa realmente florescer, né? E ter uma aparência cada vez melhor. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então a gente vai iniciar a conversa ali, tentando abordar qual que é a definição do natural beauty que a gente fala, né? E a Fê, ela pode falar bem, super bem sobre o assunto, porque ela tem uma linha de cosméticos agora que ela está desenvolvendo. É uma escolha consciente da gente pegar produtos mais saudáveis e também sustentáveis, né? Que de alguma forma tragam benefício para a natureza e também para o nosso corpo. Então é uma tendência que está crescendo cada vez mais no mercado. E que de alguma forma, todo mundo que está em busca de saúde, também longevidade, está buscando mais essa linha. Hoje em dia a gente fala muito na presença de metais pesados em algumas substâncias, né? Que a ideia não é intoxicar um paciente, né? Assim, a gente tem várias pessoas que trabalham com farmácia, com produtos também. Mas muitas vezes a ideia do metal pesado dentro de uma formulação, muitas vezes é para manter a longevidade do produto. Acho que cada coisa tem um propósito, mas a ideia de trazer e abordar esse assunto é que, hoje em dia, com a conscientização de tudo, a gente tenta trazer uma naturalidade em cada um dos aspectos, inclusive nos produtos de beleza hoje. Porque a ideia dos produtos, digamos, mais leves, assim, mais naturais, é que também não existem testes em animais. O que uma boa parte da população já está recorrendo a isso. É um nível de consciência maior. Em vez da longevidade dos produtos, a gente está buscando longevidade da gente, da nossa saúde, do nosso corpo, né? Buscando realmente uma vida mais saudável. E daí a gente já pensa um pouco mais também nessa parte planetária, né? De sustentabilidade, do meio ambiente, dos animais. Então é bem legal. E que, na verdade, a beleza pode ser sustentável também, né? Cada um desses produtos, apesar deles serem mais naturais, não quer dizer que eles durem menos. Muito pelo contrário. Hoje em dia existe muito a nossa capacidade técnica também de formular produtos, digamos, com uma boa capacidade. Inclusive para tolerar vários tipos de peles mais sensíveis que, hoje em dia, a gente tem. Trabalhando na parte médica, a gente sabe, na parte da saúde, na verdade, a gente sabe que existem pacientes mais sensíveis, outros um pouco mais resistentes, né? E a ideia da formulação desse tipo de produto é basicamente ter essa versatilidade e conseguir se adaptar aos vários tipos de pacientes, aos vários tipos de pele também. A gente vai começar a abordar um pouquinho sobre a parte da harmonização facial, a harmonização corporal, né? E trazer essa parte da simetria, digamos, em pauta agora, né? Para a gente tentar discorrer um pouquinho sobre esse assunto. Hoje existe vários tipos de corpo que a gente chama, né? Hoje em dia a gente pensa muito em vários padrões, mas existe o genético que está dentro de nós. Apesar de que hoje em dia a epigenética consegue modificar muita coisa, mas hoje em dia existem vários tipos de corpo. Os principais é o ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo. O que é isso? Nesses nomes estranhos que a gente chama. O mesomorfo é aquele paciente que tem aquele corpo que o paciente fala para você. Eu engordo muito fácil, eu perco peso muito fácil, então se eu quiser ganhar massa muscular amanhã eu vou ganhar, mas se eu quiser emagrecer eu também vou ganhar. É aquele que a gente consegue ter um jogo de cintura tanto para mais quanto para menos. Desde que a meta calórica, a meta nutricional ali esteja bem adequada para a estratégia do paciente. Já aquele paciente que ele é mais ectomorfo, ele tende a perder mais peso mais rápido. Ou seja, aquele paciente que tem uma taxa metabólica basal relativamente alta e a gente consegue... Muitos deles vêm com o objetivo de ganho de peso. Eles precisam ganhar peso e quando eles passam uma semana sem comer, por um motivo X, eles emagrecem muito rápido. E não fiquem pensando que esse é o mais fácil de trabalhar, que muitas vezes não é. Muitas vezes é um corpo muito difícil de trabalhar, é um corpo... Demanda muita energia e a gente precisa dar muita energia, muita caloria para esse paciente e não é fácil. E um outro corpo que a gente sempre fala e talvez para vocês seja um pouquinho mais tangível, mas não porque é mais fácil encontrar, mas é porque talvez o diagnóstico seja mais fácil para vocês, que é o corpo endomorfo, que é aquele que consegue engordar de forma muito mais rápida, principalmente na região abdominal. E isso traz para nós, principalmente nessa região que tanto incomoda, o aumento do nível de gordura visceral. E isso acarreta, consequentemente, um risco cardiovascular maior. Então a gente vai discorrer um pouquinho sobre esse assunto. A Fê pode falar um pouquinho sobre o que ela vê em relação a esses vários tipos de corpos, os estereótipos também? Sim, na verdade é mais sobre uma autoaceitação, primeiro do nosso pacotinho. A gente entender que cada um tem um corpo, cada um tem uma forma de conduzir. E como a gente pode melhorar através do nosso biotipo de corpo. Eu tenho uma filha e uma enteada. A minha filha é bem magrinha. A minha enteada, ela já tem o outro tipo de corpo, que ela engorda com muita facilidade. E nessa idade, pré-adolescente, 10 e 12 anos, elas começaram a se comparar. A que estava engordando com mais facilidade, viu? A mais magrinha e começou a parar de comer. Então é um exemplo muito prático, muito vivo, assim, muito real, de como a comparação com outro tipo de corpo pode gerar no nosso inconsciente, né? Uma busca frenética por um padrão de beleza. Então, quando a gente começa a aceitar a nossa natureza, que a gente já traz primeiro dos nossos pais, né? O nosso pacotinho genético, né? Então a gente consegue perceber e depois criar alguma estratégia de como a gente pode melhorar no nosso caminho, no nosso corpo e na nossa vida. É interessante isso que a Fê está falando. Por exemplo, um paciente que vem com desejo de emagrecimento de 10 quilos. O paciente chega a perder esses 10 quilos. Depois ele continua olhando no espelho e fala que ele continua gordo. Que ele continua com o mesmo desejo de perder mais 10 quilos. Então ele não consegue perceber a diferença dele nesse processo evolutivo. E ele ainda continua com esse desejo de perda de massa gorda. Isso não é certo, não é errado. Mas muitas vezes ele não consegue ver a evolução que chegou. Isso não quer dizer que está errado sempre querer perder 10 quilos ou perder 5. Porque realmente, às vezes a gente muda a nossa estratégia, né? Às vezes a gente, ah, vim aqui e perdi 3 quilos. Gostei, mas eu quero perder mais 2. Porque eu acho que eu vou, enfim, entrar no vestido, vou fazer um evento X. E eu acho que não é errado a gente mudar de estratégia. Mas sim, quando a gente fala de distúrbio de imagem, o que a Fê está querendo falar é que muitas vezes a gente não consegue enxergar de forma objetiva. Ou seja, eu tenho a minha opinião sobre a minha visão no espelho, como eu me enxergo. Mas quando uma outra pessoa me olha, a opinião dela é totalmente diferente da minha. Por isso que a gente tem que diferenciar quando realmente é um desejo, é uma melhora de composição corporal. Ou quando realmente o paciente tem um distúrbio de imagem. Que aí é quando começa a aparecer algo mais patológico. E existe a necessidade, muitas vezes, de um tratamento, enfim, terapêutico, um tratamento medicamentoso. E a Fê também pode falar um pouquinho sobre isso, como que a gente consegue lidar na nossa prática, digamos, esse tipo de conduta com o paciente. Primeiro seria trazer dados reais, né? Vamos ver o corpo, vamos sentir, vamos entender como que está no aqui e no agora. E depois é o passo por passo, é o processo. A gente estava falando, né? Que todo o processo de melhoria do nosso ser, seja emocional, seja do corpo, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, a gente tem um processo. E do corpo é muito nítido isso, né? Se eu quero ter um corpo X que seja realista, né? Com o meu biotipo, qual que é o processo? E cada dia a gente vê como que a gente pode estar um pouquinho melhor. Hoje eu estou melhor que ontem, qual que é o caminho que eu tenho que fazer, qual que é realmente o passo a passo. Se eu quero construir um músculo, eu vou ter que ir para a academia, me alimentar bem, eu vou ter que ter um autoconhecimento, eu vou ter que me trazer para a realidade. Eu acho que quando a gente se traz para a realidade, a gente consegue ver onde a gente está e, na real, o que a gente pode alcançar na nossa vida. E depois ir construindo hábitos saudáveis, escolhas saudáveis para alcançar isso. Quando a gente se depara com situações, digamos, com exemplos, é mais fácil para a gente entender algumas situações, né? A gente não está querendo dizer que a gente não tem que buscar por beleza, não é isso. Mas muitas vezes o que a gente quer tentar propor é a naturalidade do processo. Se um paciente está em processo de emagrecimento, não quer dizer que ele não tem uma gordura acumulada, localizada, que a gente não tem que tratar. A gente tem que tratar. E a gente tem que explicar, inclusive, para esse paciente como que a gente tem que tratar essa gordura. Porque existem várias formas de tratar. A gente pode recorrer a um procedimento injetável, a uso de alguma máquina, enfim, alguma tecnologia para ajudar nesse processo. Ou seja, a gente não é contra a tecnologia, a gente só tem que usar a tecnologia a nosso favor. Hoje em dia existem várias tecnologias, mas uma delas, inclusive, que tem no consultório é a criolipólise. A gente trouxe aqui para vocês entenderem, porque existem muitos pacientes com dúvida nesse tipo de procedimento. A criolipólise trabalha com a técnica de congelamento do adipócito, da célula de gordura. E esse congelamento da célula, depois que ele é levado a uma temperatura de mais ou menos 11 graus, ele vai sendo eliminado. Então existem várias formas de eliminar. Por isso que muitos pacientes, a gente tem que recorrer ali e explicar que ele tem que tomar bastante líquido, de fazer atividade física. Porque se o paciente também não tem energia para fazer tudo isso, de que serve fazer um procedimento localizado, se em teoria eu não vou ter capacidade de eliminar. Então a ideia é que a gente recorra a esse tipo de procedimento quando tudo esteja mais ou menos estabilizado, né, Fê? Porque muitas vezes a nossa cabeça prega muitas peças, né? É verdade, é o equilíbrio de tudo, né? Exato. Então quando a gente fala de procedimento localizado, a gente tem vários insumos que a gente consegue trabalhar aquela região, mas muitas vezes a gente tem que estar bem como um todo. A gente tem que estar com o intestino funcionando muito bem, a cabeça é muito estável. Uma outra tecnologia que hoje em dia a gente usa bastante, é muito versátil, é a luz pulsada. Ela trabalha com a entrega de calor, principalmente nas células, a base melanina. Ou seja, ela absorve o calor e esse calor absorvido muitas vezes a gente tem uma certa fragilidade na própria melanina e depois ela é redistribuída no nosso corpo. Então muitas vezes a gente tem um clareamento de manchas, uma melhora da qualidade da pele em relação à acne, rosácea, telangiectasia, que são aqueles vazinhos pequenininhos, né, que dão um certo desconforto, porque a entrega da luz leva uma certa contração dos vasos, principalmente do subcutâneo. Por isso que a gente tem esse emascaramento, digamos, dessa estrutura do rosto, digamos, que muitas vezes a gente recorre a essa localização. Mas é o tratamento para inúmeras patologias. A gente fala em patologia necessariamente doença, mas aspectos e qualidade de pele diferente que a gente consegue utilizar. E hoje os procedimentos, por exemplo, o que a gente faz manipulados, enfim, de farmácia, a gente consegue também, também tem esse ganho, né, a gente não está aqui para comparar quanto que ganha, quanto que a gente consegue de procedimento numa máquina nem com produtos. Eu acho que é, como a gente falou, é uma harmonia, é um conjunto. Então se a gente consegue trabalhar com produtos manipulados, feitos com aquele paciente, com tecnologia adequada, de forma mais natural possível, e a gente consegue entregar um serviço estético nessa parte de equipamento e unir essas duas coisas, ou essas várias coisas, o paciente tem um efeito, digamos, muito melhor. E é muito mais fácil de trabalhar com menos efeitos colaterais, né, Fê? Então é interessante mostrar todo o processo para o paciente, né, que é uma evolução, né, Fê? Sim, e facilita a vida, né? Você vai fazer, faz o procedimento e isso afeta com certeza a nossa autoestima. Se a gente trata ali a pele, deixa ela limpinha, se a gente consegue fazer alguns procedimentos, a gente consegue também alinhar algo interno, né? Talvez seja algo que está lá dentro, falando, não, eu preciso melhorar isso. Às vezes a gente vai de dentro para fora e às vezes é de fora para dentro. É tão bonito isso, né? Melhorei, coloquei uma roupa mais bonita, me tratei um pouquinho melhor, traz também um aspecto melhor no nosso interior. E às vezes é de dentro para fora, né? Então é legal a gente alinhar os dois e usar a tecnologia e todas as ferramentas que a gente tem para agregar. A autoestima hoje é um motivo de consulta, né, Fê? Porque acho que vários profissionais que trabalham aqui, eles querem se sentir melhor, né? Vai além da saúde. Na verdade, de fato, a saúde hoje em dia a gente já vê como não só uma melhora laboratorial, é uma melhora de saúde, de beleza, de bem-estar. Se eu estou bem com a minha família, se a minha cabeça está funcionando bem, se eu consigo trabalhar bem, se eu sou bem rentável, digamos. Então isso é saúde, né? A saúde não é só, não tenho nenhum problema nos meus exames. Isso não é saúde. Isso é muito pequeno em relação a todo o processo que engloba a saúde hoje. Por isso que hoje em dia a autoestima é algo que tem que ser muito bem trabalhado. Não só da parte médica. Eu melhorei, eu dei um passo ali, eu consegui me aceitar ali no espelho, então eu estou me sentindo melhor. Eu fiz um procedimento capilar, estou melhor, me sinto mais bonito. Então assim, é todo conjunto, a gente vai trabalhando passo por passo. Se a gente está com uma autoestima alta, a gente vai bem na vida, a gente consegue, né? A gente está com aquela imunidade alta. As coisas de fora não afetam tanto, a gente não se compara tanto com o exterior, a gente não quer se sentir tão pertencente. Então quando a gente está com a autoestima alta, realmente a gente está imune a qualquer outra coisa. Mas quando está baixa, ixi Maria, a gente se compara e entra na rede social, aí eu preciso melhorar tudo no meu corpo. Então quando a gente começa a trabalhar e fortalecer o nosso sistema imune, que é a nossa estima, a forma quando a gente se vê, aquilo que a gente se valoriza. Então a gente consegue realmente ir para o mundo com mais força. Eu acho que é algo a ser trabalhado como base mesmo. Uma dúvida muito comum nessa área da beleza também, que a gente vê notado, é o uso da toxina botulínica. A toxina nada mais é uma coisa realmente criada ali para tentar trazer, digamos, um pouco mais de leveza, mais beleza. Porque a toxina trabalha com relaxamento muscular. Então, independente da marca, mas quando a gente relaxa o músculo, ele deixa de fazer a função que ele costuma fazer. Então, por exemplo, quando a gente contrai... Meu botox já venceu há muito tempo, né? Mas quando a gente contrai a região, por exemplo, enfim, da região frontal, então a gente tem uma força desse músculo que puxa. Alguns vão puxar para baixo, outros vão puxar para cima, mas enfim, tem uma força do músculo. E quando a gente usa a toxina botulínica na região, a gente tem um relaxamento. Então muitas vezes as nossas linhas de expressão são reduzidas. As linhas de expressão ficam menos marcadas. Então a gente tem a expressão de rugas, digamos, mais atenuadas. E quando a gente fala da toxina botulínica, existe muito tabu, né? Mas muitas pessoas às vezes são contra, porque falam Ah, mas eu não quero ficar igual um palhaço, como se fosse tudo repuxado. Mas é porque existem vários tipos, várias técnicas, várias formas de você aplicar também. Hoje em dia a gente acredita muito na harmonização do paciente. Porque se eu paraliso muito um paciente quando eu aplico a toxina botulínica, o paciente passa a não ter expressão. Se ele passa a não ter expressão, perde um pouquinho ali aquela adaptabilidade, né? Eu não sei se ele está feliz, se ele está triste, se ele brigou com alguém ou não, porque a cara é a mesma. Então você tira uma foto, é a mesma, você briga com o pai, é a mesma, você está gritando com o cachorro, é a mesma cara. Então a ideia do tratamento com toxina botulínica, ela vai além do tratamento da beleza. Hoje em dia a gente consegue harmonizar, né, Vanessa? Começar um rosto, digamos, com a toxina de forma mais natural e ainda assim entregando uma naturalidade para o rosto de um paciente ou inclusive para, enfim, com outros tipos de tratamento com a mesma toxina também. Mas a ideia é fazer essa harmonização que a gente consegue fazer com a própria toxina. Que muitas vezes surgiu ali no mercado para tratar uma doença, depois a gente viu lá o efeito colateral dessa própria medicação que foi criada e hoje em dia a gente consegue usar muito bem a nossa favor, a toxina. E a Fê também pode dar o exemplo dela, mas a primeira vez que eu fiz a minha toxina, eu fiz na região do pescoço. Ah, meu Deus, vamos tentar, fiz no pescoço também, né? Eu vou para a academia, levanto peso e quando eu fiz no pescoço, que é o botoxinefertite que a gente chama, né, eu não conseguia levantar peso. E eu liguei desesperada para a minha colega, falei, ai, olha só, não estou conseguindo treinar. Falei para ela, ela falou, não, Larissa, está tudo certo, é normal, isso acontece, a gente paralisou essa musculatura para você ter menos linha de expressão. Falei, não, mas eu não consigo treinar e eu estava desesperada. E eu falei, e ali foi que eu percebi o meu outro diagnóstico, meu Deus, eu estou querendo controlar tudo, inclusive a minha força. Mas por quê? Porque muitas vezes o paciente que tem aquele primeiro contato com a toxina, muitas vezes pensa que é um efeito colateral que ele não queria, ou enfim, e acontece muito da empatia com o profissional. Então, quando você faz um procedimento com o profissional, tem que existir essa conversa, né, explicar, ó, você vai fazer esse procedimento, ele vai durar quanto tempo, ele vai agir dessa forma, pode acontecer tal coisa, porque nada é isento de riscos. Então, esse gancho ali da toxina botulínica é interessante, porque, mais uma vez, né, a ideia, por exemplo, eu comentei do Nefertiti, que é o tratamento da toxina botulínica nessa região, que também, né, essas linhas de expressões são reduzidas, são atenuadas com o próprio tratamento com a toxina. Que bem ou mal, se você for ver, hoje em dia tem um dito popular ali, bem interessante, que as pessoas falam, hoje em dia, se você quer saber a idade de uma pessoa, não olhe para o rosto, olhe para o pescoço. Esse tratamento não é diferente desse, não é diferente desse também, né. Eu trouxe o meu exemplo ali da toxina, se a Fê quiser contar um pouquinho ali do dela. A gente estava conversando a respeito disso, eu falei, olha, com 29 anos, eu falei, eu vou fazer meu botox, meu primeiro botox. Mas eu estava, olha, com medo, de falar a verdade, porque eu não sabia como ia ficar e tudo mais. Aí, o primeiro que eu fiz, eu falava, olha, coloca bem pouquinho, bem pouquinho, e foi só aqui no, né, no, nesse do olho. E daí, eu fui acostumando, acostumando a cada seis meses, e até eu falei, olha, eu vou ficar um pouco sem também, para ver como é que é, depois de ter feito, acho que eu tinha feito três vezes, e eu fiquei um tempo sem, assim. E ao mesmo tempo desse processo da gente olhar para o próprio rosto, depois que você já começa a ter um pouquinho mais de ruguinha, né, já começa a entender, né, que é o processo natural do nosso corpo também. E que o botox, ele agrega, sabe? Quando eu olhei, falei assim, não, ele agrega, é algo a mais, assim. Eu posso aceitar, eu fiquei, acho que, mais de seis meses. E depois, quando eu fiz, foi tão gostoso fazer de novo. Porque a gente já quer marcar a sessão para a próxima, né, Vanessa? Já começa a sair, né, a gente olha, olha, mas é bom, é bom, sabe? A gente poder se cuidar, fazer, às vezes, é um pouquinho, né? E a gente consegue também melhor. É, mais uma vez, a própria questão da autoestima, né? Então, se você faz um procedimento, você, é aquele autocuidado. Eu estou me cuidando, eu estou me tratando, então, tenho que fazer as coisas funcionarem. Muitas vezes, porque eu estou pagando por aquilo ali, né? E é meio que um efeito cascado. Uma coisa vai levando a outra e a outra, daí depois você vai fazer um planejamento alimentar e depois você vai se obrigar a ir na academia e depois você vai obrigar a comprar um produto legal, por mais que, ah, está muito caro, mas você vai lá e vai parcelar. Um mês você compra um, às vezes compra o outro. E é aquele jogo de cintura que a gente sempre tem. Porque a beleza, né? Essa busca da autoestima, ela não termina. Ela não termina nunca. E a gente está sempre em busca de uma melhora. E não tem nada errado com isso. A nossa ideia é sempre avaliar, muitas vezes de forma subjetiva, mas também, de vez em quando, perguntar o que você achou do meu vestido? Será que combinou comigo? Não custa nada você pedir a opinião do outro. Porque aí, muitas vezes, você percebe quando o seu marido fala Ah, mas você ficou tão bem com o vermelho hoje. Você fala, ó, acho que o vermelho faz parte da minha paleta de cores. Então, você sempre vai ganhando informações a respeito sobre as intercorrências, muitas vezes, que tem muitos nos procedimentos cirúrgicos. Até nos procedimentos minimamente invasivos tem, né? A partir do momento que você explica para o paciente que isso pode acontecer, o paciente vai entender ali aquela mudança e ele vai entender que não vai ser eterno. Infelizmente, o botox vai sair, a toxina vai sair. Muitas vezes, quando a gente fala no prazo, né? O prazo é uma coisa que dói. Você está pagando por aquele ali, você quer que ele dure de forma eterna e muitas vezes não acontece e vem a frustração. E a frustração que depois vem, tá, então eu quero fazer outra coisa. Mas o que acontece? O prazo é uma coisa que depende muito da tecnologia. Muitos profissionais que trabalham aqui também são super esclarecidos sobre o assunto, mas a toxina botulínica, ele tem um período que ele vai aumentando, ou seja, a sua capacidade de atuar, depois ele tem um platô e depois ele vai cair. Ou seja, esse tempo de atuação, ele não é eterno. Literal, a partir do momento que você vai produzindo as suas células de defesa, depois ele se mantém estável e depois ele cai. Então, muitas vezes, hoje, dependendo da marca, a gente sabe que um período platô, quando você chega no objetivo da toxina botulínica, é próximo de dois, três meses, que é o período que ele está no platô. Mas você passou dois, três meses com aquela região paralisada, em teoria, com menos expressão naquela região. Ou seja, por um período de tempo, eu tenho uma menor expressão e formação de rugas. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a luz intensa pulsada. Quando a gente faz o tratamento com a máquina, eu dou o exemplo da máquina, porque é mais fácil, talvez, explicar um pouquinho e a gente consiga fazer o gancho com a toxina. A máquina, ela tem um tempo de atuação. Por exemplo, ela atua aumentando a oxigenação do nosso tecido, da nossa pele. Se eu atuo aumentando a oxigenação do nosso tecido, eu vou aumentar o estímulo de colágeno. Então, eu tenho, por exemplo, uma produção de elastina naquela região e um aumento, por exemplo, da contração. Então, eu tenho uma melhora do aspecto da pele. Mas aquele aspecto da pele não dura quando eu tomo banho. Aquela melhora e atuação do colágeno, ele vai atuar por um período. A mesma coisa da toxina. Não vai durar eternamente, mas assim, eu vou estar aumentando o estímulo de colágeno daquela mesma região. Por isso que os procedimentos, quando a gente fala procedimento com as máquinas, inclusive os procedimentos cirúrgicos, quando a gente fala em tempo e time, que a gente chama, a gente tem que pensar nisso. Qual seria a indicação? Por quê? Quanto tempo? Qual que é a melhor época que eu tenho que fazer e por quê? Porque se a gente for falar, por exemplo, dos procedimentos com a luz intensa pulsada, muitas vezes, quando a gente fala, enfim, de um clareamento de pele, muitas vezes não tem contraindicação, mas assim, o paciente não vai poder se expor à luz solar posteriormente, por um período, ele vai ficar um pouquinho vermelho também, por um período, mas depois passa. Ou seja, tudo tem que ser bem avaliado e bem indicado para o paciente, porque cada procedimento tem uma forma de indicar o tempo de atuação, quando que ele teria que reaplicar ou não, tudo isso tem que ser avaliado e pensado. Por isso que pensar, né, Fê, na situação do paciente, muitas vezes, é importante. De, ah, tá, pretendo engravidar no final do ano, o que eu posso fazer até lá? O paciente ou a paciente já está imaginando que ali no final do ano ele já vai engravidar. E naquele período, ela consegue se tratar com o procedimento XYZ. Por quê? Porque ela já está planejando uma gestação. Então, hoje em dia, quando a gente tem, por exemplo, um objetivo do paciente, quando a gente chega e pergunta, em que é que eu posso ajudá-lo? O paciente fala, ah, meu objetivo é esse, é aquele, e você também, como profissional, tem que se perguntar e tem que perguntar para o paciente, tá, mas depois que você fizer isso, qual que é o próximo objetivo? Porque tudo que eu fizer hoje vai implicar numa decisão amanhã do paciente ou em algo que ele não consiga fazer posteriormente, né? Então, a conversa com o paciente, a empatia, a discussão do caso, o envolvimento familiar é importante, né, Fê? Porque os nossos objetivos, né, essa projeção para o futuro tem que estar muito alinhada, né? Então, se eu faço um procedimento e depois a minha, né, vou engravidar, vou ter um filho daqui a pouco, vai mudar completamente as prioridades. A gente vai mudando constantemente, a gente vai aumentando e mudando a nossa visão de mundo. Então, esse contato maior com o médico, com o profissional que vai fazer os procedimentos é muito importante, porque daí vai mais, um nível mais a fundo, né, senão fica muito superficial, ah, arrumei aqui, tá tudo certo. Mas quando a gente vai mais a fundo mesmo e conhece a pessoa, conhece a sua intenção, seus objetivos, tudo isso fica muito mais fácil para seguir, né, com o tratamento, com todos os procedimentos. E é interessante que hoje em dia a gente usa muitas coisas para poder fazer essa comparação, né? Quando a gente faz um procedimento, como que a gente sabe se deu certo ou errado? Uma coisa é a percepção do paciente, ah, eu achei que ficou legal, é a opinião dele. Mas eu preciso de algo que não seja subjetivo, digamos, um processo de avaliação, né? Então, quando a gente faz uma análise de composição corporal, quando a gente faz uma bem-pedância, quando a gente faz prega, quando a gente tira uma foto, por exemplo, a gente consegue fazer esse gancho, esse paralelo, tá, aquele dia quando eu fiz o meu botox, por exemplo, a minha toxina, eu fiquei melhor, mas aquele lado puxou um pouquinho mais, talvez eu vou deixar para fazer em janeiro, porque depois eu vou fazer uma viagem X, mas eu preciso ter parâmetros objetivos no processo, que de nada adianta eu fazer um procedimento e depois eu não conseguir comparar para saber se realmente teve uma melhora ou piora. Porque hoje em dia eu recebo algumas queixas no consultório assim, eu acho que o meu botox está durando menos, ou o meu preenchimento labial está desaparecendo, estou fazendo e o meio está, o que está acontecendo? E hoje em dia a gente estuda muito, por que os procedimentos, se realmente é algo subjetivo ou objetivo do paciente, né, porque eles vão lá, mudam a marca do, por exemplo, do preenchedor, muda o profissional, mas muitas vezes a queixa permanece, e às vezes a queixa permanece porque não houve uma capacidade de comparar. Esse dia eu fiz o procedimento, mas ao mesmo tempo eu estava fazendo esse outro que interagiu. Por isso que quando a gente está lidando com o paciente, a gente sempre tenta conversar e entender o que ele faz ao mesmo tempo, o que ele faz em conjunto, né, porque o que eu faço com o meu paciente quando eu faço, enfim, um procedimento, vamos supor, o educador físico dele tem que saber, né, o dermato dele tem que saber, ou, por exemplo, o nutricionista dele tem que saber que a gente mudou alguma coisa, porque nada adianta, o que eu vou fazer sozinha não vai adiantar nada se os outros profissionais que acompanham o processo também não saibam. Tudo que a gente faz hoje num paciente repercute em várias outras consequências, né, isso que a gente tem que pensar, e quando a gente for atender, discutir e conversar com o paciente, não só como profissional, mas até me colocando como paciente, quanto mais informação a gente dá pro profissional que a gente está querendo buscar um acompanhamento, melhor. Se ele sabe que eu sou casada, que eu tenho um filho, que eu faço isso, que eu faço atividade difícil, que eu viajo, ele vai conseguir ter um jogo de cintura pra fazer um tratamento que eu consiga seguir. Porque se ele me propõe um tratamento e eu não consigo seguir, também não vai adiantar muita coisa, né, porque se a gente tiver que mudar várias vezes, a gente muda várias vezes. Mas o mais importante é que essa intercorrência não tenha repercussão tão importante na vida do paciente. E se tiver, vamos tentar resolver o problema, né, vamos tentar ir, não, vamos além, vamos tentar fazer isso agora, depois isso, depois aquilo, e buscar ajuda. Então, assim, a ideia dessa conversa, digamos, é basicamente trazer pra vocês, assim, essa ideia da beleza, mas a ideia da beleza mais natural, que mesmo usando a tecnologia, a gente consegue ter produtos mais clean, que a gente chama, né, sem agredir tanto o meio ambiente. Hoje em dia, a gente consegue ter preços muito... muitas vezes, assim, acessíveis dentro de tudo, tendo em vista tudo que tá por trás da dinâmica envolvida no processo, que não é fácil. Tentar colocar a parte da estética não de lado, mas muito pelo contrário, como nosso maior aliado, né, que eu consigo fazer um procedimento localizado, eu consigo fazer um procedimento de melhora de rugas, de melhora de expressão, produção de colágeno, desde que tudo isso esteja mais ou menos conversado, que o paciente saiba e entenda quando ele tem que fazer, por que que ele tem que fazer, que associações ele pode ter pra ter uma melhora, um aproveitamento, digamos, do próprio procedimento. Quando a gente consegue usufruir dessa forma, eu acho que todo mundo ganha, né, o paciente ganha porque sente que, em teoria, teve um tempo mais longevo no procedimento, ele ganha porque ele foi bem atendido, ele foi... ele escutou, foi escutado, né, que essas foram ali bem atendidas e o profissional se sente feliz porque fez um bom procedimento, um bom atendimento, um bom pós-venda. E hoje em dia os cosméticos estão aí pra nos agregar, fazer parte do tratamento em conjunto e, enfim, acho que tudo vem a somar, né, Fê? É uma integração, né, a gente pode usar tudo a nosso favor, né, e de uma maneira mais saudável, mais consciente, entender o paciente como um todo, e entendendo que tudo aquilo que a gente vai fazendo no nosso corpo, na nossa mente, a gente tá plantando de alguma forma pro nosso futuro. Então, qual que é a imagem que a gente quer projetar lá pra frente? Como a gente quer envelhecer, né? Então, eu acho que é mais uma escolha consciente de como a gente pode fazer, integrar, escolher, né, com mais consciência. Mais uma vez, né, só voltando a algumas definições. A criolipólise nada mais é de um congelamento da gordura de uma área que eu tenho gordura localizada, né? Então, esse processo de congelamento do adipócito, depois eu tenho uma obrigação de relocalizar esse adipócito. Na maioria das vezes a gente quer essa eliminação. Então, a gente consegue mais ou menos uma perda próxima de uns 30% da região da aplicação dessa área. E a pergunta é, tá, mas eu posso fazer a criolipólise agora, se eu quiser? Não, não é assim, quero fazer, vou fazer. Depende de cada profissional, mas a minha visão, uma aplicação de uma criolipólise, ela tem que ser muito bem indicada em que situação e por quê. Inclusive, a técnica, né? Vocês vão ver que ali na máquina tem uma técnica de sucção, tem uma placa, tem um outro aparelhinho que ele é um menorzinho. Enfim, cada uma dessas técnicas, elas vão trabalhar com o mesmo procedimento de congelamento do adipócito. Se eu tenho um paciente, digamos, que está passando por um processo de tratamento de pele, vamos lá, a Grace está fazendo um tratamento desse paciente, não sei, com ácido. Enfim, eu não posso fazer uma lesão nesse tipo de pele, que quando eu congelo a pele desse paciente, essa pele vai a menos 11 graus. E esse congelamento vai ser difícil para o meu tratamento, digamos, para a perda de gordura localizada, quanto para a Grace, para trabalhar uma pele naquela mesma região que a gente está tratando. Então, a gente tem que ver e analisar que tipo de procedimento o paciente está fazendo antes, se ele tem contraindicação ao procedimento. Muitas vezes, a gente fala bem assim, se eu preciso eliminar aquelas gorduras que, em teoria, foram congelados, aqueles adipósitos que foram congelados. O meu intestino tem que estar funcionando muito bem, né? Eu tenho que estar me hidratando muito bem, porque a nossa capacidade de hidratação, ela é um substrato importante para a gente poder eliminar as toxinas, né? O nosso fígado tem que estar funcionando muito bem. Não adianta nada pensar em dar um rocutan para um paciente que é um tratamento, uma medicação que a gente trata, por exemplo, a acne, se o fígado desse paciente já está danificado. Porque eu já vou piorar esse órgão, porque eu vou dar uma medicação inteiramente forte para poder melhorar o aspecto da pele. Não contraindico o rocutan de jeito nenhum, muito pelo contrário, até uso em vários pacientes, né? Mas eu acho que existe o timing. Um dos ganchos ali que a gente comentou, que não é que uma pessoa de 40, 50 anos não tenha o direito de se sentir com 30 anos, até porque eu sou muito a favor da terapia de reposição hormonal. Mas, digamos, existe um respeito com a nossa natureza que muitas coisas a gente não vai conseguir mudar. A gente vai conseguir ter esse jogo de cintura, porque se eu melhoro o aspecto da minha pele, se eu melhoro o meu conjunto, se eu melhoro a minha massa muscular, eu vou parecer mais jovem. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar se existe alguma patologia de base envolvida que eu consiga tratar para atenuar, digamos, as linhas de expressões, para atenuar o processo degenerativo da idade que está se aproximando. Porque quando a gente fala de radical livre, por exemplo, a gente tem uma balança que a gente atua, né? A presença de radical livre e antioxidante. Em teoria, a gente tem capacidade para ter a mesma quantidade de radical livre e antioxidante em nosso corpo. Mas por que que muitas vezes a gente entrega antioxidante para o paciente, para ele fazer ingesto, para fazer aplicação, para fazer um soro, para fazer vioral? Porque a gente quer otimizar esse equilíbrio. A ideia, mais uma vez, é trazer muitos suplementos que a gente usa em associação, mas existem coisas que a gente faz da parte suplementar que, infelizmente, vioral a gente não consegue fazer. A gente tem uma limitação em relação à dosagem, em relação à absorção, em relação ao sistema digestório, digamos, que fica um pouco limitado. Então, muitas vezes, a gente tem que ter esse equilíbrio do tipo, tá, esse procedimento eu vou fazer, mas isso aqui eu preciso com a velocidade um pouquinho mais rápida. Então, muitas vezes, eu tenho uma outra forma de entregar para o paciente, seja fazendo um soro, fazendo uma intramuscular, ou fazendo uso de hormônio. Então, tudo isso tem muito a ver com a idade, mas não é não respeitar a nossa idade. É respeitar a nossa idade, mas sendo o melhor possível naquela idade. A gente já sabe que hoje o tratamento do melasma, a base dele é realmente a proteção solar. Tudo bem, eu vou ficar o dia inteiro no consultório, não importa. É aquela luz que tá ali, né, todo dia, toda hora, a luz azul que tá ali tomando conta de nós. Então, o tratamento do melasma não é só se você vai se expor na praia. Uma coisa muito interessante e primordial são as fotos, né, que a gente vai, foto nesse dia, foto naquele dia, depois desse dia você tava assim, e você mostra pro paciente, você entrega a objetividade do processo. Dentro do subjetivo, tudo dentro do que ele acha, que ele opina, que ele... Ah, mas eu acho... Não, você tá achando, mas isso é objetivo, isso é um número, isso é uma foto, esse é tal dia, isso você tava assim, aqui você tava grávida, aqui você tava usando tal hormônio. Porque o paciente tem que estar consciente disso, ele tem que entender também. Então, era essa sinergia, a ideia do autoconhecimento, a ideia do timing de cada paciente, né. Então, essa era a proposta da nossa conversa. Aplausos